Hoje o estilo Zona Sul retorna ao MW, esse empreendimento que fica no coração do bairro Tristeza e que tem uma infraestrutura completa. E o melhor é que recentemente foi entregue na Torre Select um apartamento decorado, lindamente imobiliado e já está prontinho para morar. A cozinha tem um acabamento lindo em cores super neutras, porque afinal de contas ela está totalmente ligada à área social. Tem uma metragem muito generosa, bastante circulação, um bom sofá, decoração elegante, clean, tudo muito iluminado. Uma mesa super generosa que comporta oito pessoas, que imóvel tem todo esse tamanho hoje em dia. Os acabamentos são nobres, essa madeira por exemplo vem do piso, parede, invadindo aqui e entrando na área íntima. São três suítes que podem ser transformadas em home office, em um quarto de hóspedes, como preferir. A suíte Master muito bem solucionada e decorada para que se tenha momentos de calma e tranquilidade. Música Música Música